Gente, essa parte aqui é justamente o material que está junto com o ouro, olha. Nem vou tocar muito não, porque eles sabem aí como é que mexem. A partir desse momento aqui, gente, é... É dois dias de serviço. Dois dias de serviço. Aí mistura aqui o mercúrio. É justamente o mercúrio que vai separar o ouro do material. E depois o mercúrio é tirado através de um pano e esse ouro fica ali. Depois põe fogo nesse ouro para retirar um pouco do mercúrio e o ouro já está pronto. Então isso é uma das formas, as primeiras, né? Que essa foi a primeira, o ouro de aluvião. Depois veio o ouro de barranco. Depois pela terceira fase veio o ouro de mineração, que foi as minas subterrâneas. Mas aí o material, o material-prima está todo aí. Não é isso aí, Rúlio? Isso aí são várias provas, então. É. Então realmente... Agora o ouro está aí, né? Está aí na cabeceira. É, essa parte aqui. Justamente que você vai canalizar ele para poder separar o material montante para bater ao final. É, depois vai junto tudo, entendeu? Aí gente, ó. Vou chegar a câmera bem pertinho. Isso aí já é o ouro, ó. Ó. É o ouro da Gerais. O ouro que fez as cidades de minas se desenvolverem, né? Isso aí, Rubens. E Rubens está aí. Trinta anos garimpando. Fazendo essa questão do garimpo manual, que é um garimpo que não degrada o meio ambiente. Como as bombas e os outros sistemas que trabalham. Mas ele está aí. Gente, vamos lá, que agora ele vai terminar de fazer o trabalho. Nós vamos fazer aqui mais algumas imagens com ele. Gente, o trabalho realmente é árduo, olha lá. Tem uma pedra ali, um local difícil para tirar. Ele vai começar a tirar ali com a pá. Olha lá, ó. Então as pedras estão ali por baixo. Então ele tem que tirar essas pedras e mais o material. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Ele está preferindo tirar ali com a pá. Porque o material está muito agarrado por baixo. Vamos ver o tamanho da pedra que vai sair. Olha lá. Saiu uma pedrinha pequena. Mas é porque o material já fica compactado por baixo. Então você não consegue tirar na mão. E isso aí são os desafios mesmo de retirada do ouro manual. É o ouro de aluvião. Gente, ele está explicando aqui como é que coloca o pano. A função do pano aí, ó. Põe a ripa. Amarra ali, ó. Vai enrolar ela ali, ó. E o material escorre aí por cima, né, Rubens? O ouro vai agarrando o pelo do pano. Vai agarrando o pelo. Até ali, ó. Vai agarrar o pano completo, viu? Aí depois da telha... Limpa esse pano, bate ele direitinho aí dentro dessa caixinha. Aí o material cai todo aí. E daí vai fazer o beneficiamento. Aí você passa... Bota um pano aqui. Bota um pano aqui. Bota um pano aqui. Bota aqui, ó. Aí, gente, ó. Esse é o processo... É o primeiro processo de retirada de ouro. No Brasil, foi esse aí, ó. Aí... A bataquinha é cheia, então... Dá o material. E o um passando aqui, um ladadinho, um ladadinho... O material... O material... Depois pega a vazia... E dá o impacto. Aí for um pouco do material. A bataquinha é aquela cheia, né? Uhum. É a... É a... É a... É a apuração final. É. Não é isso? Aí vai... Bota na bataquinha. A gente vamos... Batejando, um dia. Recortando. Aí formam essa trouxinha, viu? Aí, gente. Novamente, ó. Aí formam essa trouxinha. Olha o trouxinha aí, ó. Aí que tá o ouro, ó. O ouro tá todo ali, ó. Aí formam essa trouxinha. Batejando. Vamos batejando... Vai ficando pouco material. Aí ele fica... Ficando pouco material. O ouro, aqui. Como é da... O urneirinho. A gente vai junto. As sacolinhas daqui. Quando é no salto. A gente bota tudo lá pra ter. E vai... Faz a apuração final. É. Isso aí. Vamos botar rápido. O seguinte. O Rubens já está aqui. Terminando aqui. E vai continuar amanhã. Então a gente já deixou o material depositado aqui na frente, ó. E esse material ali. Que ele vai depositar amanhã. Amanhã que ele vai fazer o processo. De beneficiamento desse material. Então hoje ele vai deixar a capiceira cheia. Igual disse ele ali. E amanhã. Com certeza eu vou estar aqui. Pra gente poder terminar. De fazer esse processo do ouro. De aluvião. A primeira forma de retirada de ouro. Das minas setecentistas. É esse processo aí. Gente aqui já está no processo. Do. Da coberta. Não é não? Gente aqui é o processo. A gente vai trazendo o material pra cima do pano. Aí o material vai passando. O ouro vai agarrando no tapete. E o material vai descendo. É isso aí. Fica tudo agarrado no pelo. Fica tudo agarrado. No pelo. Na questão ali do tapete. No pelo. No tapete. Aí vem devagarzinho, né Rubens? Aí um dá o outro a quebrar. Depois não com a mão. E vai tirando o excesso com a mão. É. Tem que pôr o material com a mão. Agora o processo de retirar o excesso de pedras. Pra ficar só o material fino. Fino. Isso aí tem que ser com a mão. Não pode ser nem com a ferramenta. Porque senão atrapalha. Não é isso? É. Agora quando tá a distância até ali, eu puxei daqui. Esse material tem aqui. Daqui pra lá. Daqui pra lá você vai arrastando. Aí vai arrastando. Depois tem arrastado. E aí vai arrastando. 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 Olha lá gente. Olha no fundo da bateia. O ouro já começa a aparecer novamente. Isso é só mais uma prova. Pra ver que realmente aqui. Onde que ele tá arrastando. Aqui tem. Bem pertinho gente. Olha. Aí ó. Eis aí o ouro. E aí vai arrastando. E aí vai arrastando. Já deu um brilhozinho já. Já deu um pouco menos. Deu um pouco menos né. Aí gente ó. Novamente o ouro aí ó. As pintinhas amarelas ó. Bem de perto da câmera ó. Já é o ouro aí ó. Tá mostrando aqui. Essas pintinhas amarelas aqui ó. Já é o ouro aí ó. Já é o ouro. Já é o ouro. Tá coberto aí ó. Vai batendo assim pro ouro cair. Agora que é o momento mais delicado né Rubens. Tem que ir aos poucos gradativamente. Pro material ir despregando da... E aí vai batendo assim pro ouro. E agora em maior quantidade, o material está mais apurado, mais trabalhado. Gente, vocês puderam ver como retirava o ouro desde 1700. Essa prática de retirada de ouro se chama ouro de aluvião, então foi a primeira forma que existiu de tirar ouro, depois veio ouro de barranco, depois na última fase da mineração na nossa região, foi as minas subterrâneas, então esse é o primeiro processo, é o processo artesanal, é um processo que não degrada o rio, e também é uma questão do mercúrio, que daqui não é usado o mercúrio, em grande escala, principalmente. Gente, muito obrigado, vocês puderam aproveitar e curtir aí como se retira o ouro ainda na questão artesanal.